Bom dia, começa agora o encontro do IEF com Minas. Bom dia! Muitos de nossos telespectadores nos apresentaram algumas dúvidas com relação à área da matemática financeira. Por isso, nós convidamos o especialista Geraldo para vir aqui com a gente hoje e nos auxiliar nesse assunto. Bom dia, Lucas. Estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Terei como separar um pouco das suas formações? Muito obrigado, Lucas. Eu me formei em Ciências Contábeis de Economia da UFMG e fiz meu mestrado na área comercial da UFMG. Interessante, Geraldo. Será que você poderia falar para a gente qual o assunto que as pessoas geralmente têm mais dúvidas nessa área? Bem, a área que geralmente gera mais perguntas para mim é a área de juros. Você poderia falar do que são os juros? Bem, de forma resumida, os juros são taxas de remuneração postas em cima de empréstimos. Os juros são importantes porque existiam na economia. Há um incentivo aos investidores a investir. Ah, sim. Agora nós vamos com a nossa representante, Cristina, que está nas ruas, trazendo algumas dúvidas para o Geraldo responder. É com você, Cristina. Bom dia, Cecília e Lucas. Eu estou aqui no centro de Birité e vou mostrar a situação que aconteceu com a dona de casa, Bruna, aqui em uma loja de roupas, que ela foi comprar um vestido. Conta para a gente, Bruna, o que aconteceu? Bom dia a todos os telespectadores. Então, como ela havia falado, eu comprei um vestido de 300 reais e na forma de pagamento a gente comprou uma vendedora que seria de 1% ao mês de juros aplicado em cima do valor. E fazendo as contas, então, o valor tem que ser de 63 reais. Só que a fatura chegou para mim e veio no valor de quase 100 reais. Eu fiquei muito, muito indignada com o valor, porque tipo assim, de 1% aumentou quase, mais que o dobro na real. Foi para 14%. E eu fico, eu estou revoltada, eu estou muito revoltada e eu queria entender se a vendedora está certa, se ela pode fazer isso ou não, entendeu? Essa situação. E aí? Volto com vocês, Cecília. Então, isso está completamente errado. Lojas de comércio e varejistas não podem impor uma taxa de juros superior a 1% por mês em compras no carrinho. Ah, sim. Muito obrigada pelo esclarecimento, Geraldo. Agora a gente vai voltar com a nossa repórter, Cristina, para tirar mais de uma dúvida. É com você de novo, Cristina. Estou aqui agora com o aluno João e ele vai fazer uma pergunta relacionada a juros. Bom dia. Então, a minha mãe, ela é dona de casa e cuida das contas lá. Então, eu gostaria de saber o porquê que, por exemplo, o salário dela continua o mesmo, mas as coisas aumentam de preço e o que isso tem a ver com os juros. Voltamos com vocês aí do estúdio. Então, João, existe uma relação entre a inflação e as taxas de juros. Geralmente, quando a inflação fica muito alta, o novo central aumenta as taxas de juros para tentar desacelerar a economia e frear a inflação. Muito obrigado por responder a nossa pergunta. A pergunta é realizar ele. Por favor, fique de pé. Bom dia, Lucas. Bom dia, Cecília. Eu tenho uma dúvida, mas, primeiramente, eu queria falar que eu sou muito fã de vocês, do trabalho de vocês e eu estou muito grata de estar aqui hoje. Então, minha pergunta agora é para o Geraldo. Então, Geraldo, eu queria saber qual é a diferença entre juros simples e juros compostos. Essa dúvida é muito comum. No caso dos juros simples, é cobrado apenas os juros em cima do valor inicial. Enquanto nos juros compostos, é cobrado o valor inicial somado aos juros acumulados ao decorrer de um período de tempo. Ou seja, os juros sobre os juros. Bom, Geraldo, muito obrigada por responder todas as nossas dúvidas e por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Espero que esse tema tenha esclarecido a todos e muitas pessoas, que estão nos assistindo, que estão na parte aí. E agora vamos para um pequeno intervalo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.